Um mutirão de cuidados e assistência àqueles que mais precisam. Assim está sendo o trabalho realizado pela Prefeitura de Pedreiras, sob a coordenação do Prefeito Antônio França, juntamente com a equipe de emergência para as enchentes de pedreiras, voltado às famílias que foram atingidas pelas cheias do Rio Mearim. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de estar indo em busca de conhecer a cada situação, em busca de fazer algo para essas pessoas. Então, hoje, pela manhã, estamos aqui entregando alguns alimentos. Meio dia vai vir aqui também a questão das quentinhas, que foi doada pelo Governo do Estado, onde nós já agradecemos ao Governo Flávio Dino, que tem atendido a essa demanda do nosso município. Sabemos que é dessa forma que podemos fazer o melhor para o nosso povo. Nesta quarta-feira, 18 de março, os trabalhos iniciaram cedinho. Logo no início do dia, as equipes fizeram a produção das cestas de café da manhã, com pães, bolos, frutas e leite, que logo em seguida foram entregues nos abrigos, com o apoio do Tiro de Guerra, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar, e parceria com o Governo do Maranhão. Então, durante todo o ano, a gente faz o cadastramento das famílias, né, e mapeamento de riscos, e nesse momento a gente está executando, colocando as famílias em local seguro. Além de levar o café da manhã, o gestor pedreirice aproveitou para verificar se as pessoas estavam necessitando de algo mais. Nós estamos bem assistindo aqui, graças a Deus. Nós não temos que reclamar nada. E esse serviço irá se estender até que seja realmente dada uma solução a todos esses problemas na questão da água. Também deixou à disposição das famílias as equipes de saúde e de assistência social. Toda hora está vindo gente aqui, e sempre eles estão visitando aqui, e está bom demais, viu? Nós temos todo o apoio do prefeito, ele não estava alagado, e ele de repente juntou nós e botou aqui no Jardim de Infância, que é a sedeira. Tchau, tchau.